Um corpo foi encontrado, estava enterrado no terreno baldio, no Jabuti. Jabuti aqui na região metropolitana, Itaitinga. Juan Vitor da Silva Lima, 20 anos. A informação é de que esse rapaz estaria praticando assaltos naquela região. Foi capturado por dois homens e foi levado. Só que disseram que iam levar ele pra onde? Pra delegacia. Foi procurado em todo lugar. Nenhuma delegacia, esse homem, deu entrada. Nenhum lugar. Só que depois apareceu morto. A polícia acredita que esse rapaz foi obrigado, inclusive, a cavar a própria cova. E pode ter sido enterrado vivo. Me dá imagens. Olha, gente, que história doida. Presta atenção na história que vocês vão ouvir a partir de agora. O Juan Vitor da Silva Lima, 20 anos de idade. Ele, há seis dias atrás, fez um assalto ali na região do Jeré... Jeré-Raú. Jeré-Raú. Ele fez um assalto, foi pego pelas pessoas. Aí as pessoas iam acionar a polícia quando, de repente, apareceram dois homens. Dois homens apareceram e disseram, vou deixar que nós vamos levar ele pra delegacia. Nós temos aí uma imagem dos camaradas levando ele, certo? Levando ele. Inclusive amarrado, né? Amarrado. A partir daí começou um mistério. Esse... Esses dois homens... Esses dois homens não levaram ele pra delegacia. A única coisa que foi pra delegacia foi a moto, que era roubada. Aí começou um trabalho do 25º Batalhão. Uma investigação. Aonde estaria esse rapaz? O Juan Vitor da Silva. E a gente vai conversar com o Tenente Filho. Há seis dias que ele está desaparecido? O Hansen já está aproximadamente hoje, né? Faria aproximadamente seis dias que ele estava desaparecido. Desaparecido, né? Diante de um... De uma tentativa de assalto pro bairro Gereraú. Né? Populares pegaram ele assim, tentando assaltar. Tentaram lixar, mas outros populares evitaram, né? Tentaram ligar para o 190, apareceu, infelizmente, dois indivíduos na moto, dizendo que o conduziria até a delegacia de Itaitim para entregá-lo, né? Conseguindo as imagens aí. A gente conseguiu, em forma sigilosa, essa porta, né? Infelizmente, o rapaz não chegou na delegacia da cidade. Infelizmente, esses dois indivíduos saíram com o amarrado, né? Com as mãos para trás, mas hoje, através de mais informações, até entrando nesse matagal, conseguimos encontrar essa cova rada, né? Foi chamada a equipe do bombeiro, e quando começou lá a escavar, infelizmente, encontramos esse corpo, com as roupas, com as características de um ambiente de 20 anos de idade. Ok, tenente, estamos aqui. Talvez não seja tão fácil o seu vejo, mas a equipe dos bombeiros desenterrou aqui o corpo. Deu certo. Ele veio para cá, para essa região aqui, chamada Taveira. Taveira, aqui no Jabuti, no Itaitiga. Agora, segundo informações, possivelmente, ele foi obrigado a cavar a própria cova. A gente não pode entrar, devido ao trabalho dos corpos de bombeiros, nós temos uma imagem aí do corpo de bombeiros. Na hora que eles encontram o corpo, os senhores vão acompanhando aí, nas imagens, e encontraram um pouco mais à frente ali, ó. Ele, tudo indica que ele foi obrigado a cavar a própria cova. Infelizmente, Águia, é um jovem envolvido no mundo do crime, né? Mas, infelizmente, não justifica a execução desse rapaz. Nós temos outras informações e vamos trabalhar para tentar solucionar de uma forma, com a parceria com a policia e o Itaitiga, que essas informações serão repartidas para elas também, para que a gente possa, de alguma forma, chegar a esses bandidos, covardes, criminosos que executaram a vida desse jogo, apesar do envolvimento dentro do crime, como eu falei, mas não justifica um ato tão covarde de executar esse jogo, dando a ele uma sentença de morte dessa forma. O rapaz não era um santo, mas não era para terminar dessa maneira. Águia Dourada, aqui do Jabuti, Taveiras, para o Cidade 190.